A UERJ, a UFRJ, as universidades públicas, elas tiveram um momento de recuperação que não foi o suficiente. O governo Lula fez um grande investimento, mas não foi o suficiente porque nós tínhamos que sair de um lugar muito lá embaixo, muito carente, para ocupar um lugar razoável. E isso envolve muito investimento do Estado. E quando você sucateou, fica sempre muito difícil. É a mesma coisa quando você compra uma casa sucateada, com encanamento, luz elétrica, nada funciona, o chão, quebrado, rachado. Então o investimento é muito maior. E eu acho que isso, se a gente tiver o azar de ter um governo federal, um governo estadual, um governo municipal, com uma perspectiva de privatização, de privatização das universidades, de cobrança de mensalidade dos alunos, por considerar que os alunos podem pagar, o que é isso? Não é essa a questão. Todo mundo está pagando. Todo mundo paga a universidade com seus impostos.